Dudu Balochini deu essa entrevista numa segunda-feira em 26 de agosto e faleceu no sábado seguinte, 31. Nas inúmeras atividades do movimento da longevidade e envelhecimento na cidade de São Paulo, encontrávamos tempo para a troca de informações e expectativas sobre negócios, novas ideias e projetos. Pudemos acompanhar com curiosidade e torcendo muito para que desse certo, o crescimento da Senior Geek e o entusiasmo de Dudu pela transformação da empresa numa startup apoiada pelo Google. Deixamos nosso agradecimento pela entrevista e a certeza da necessidade e da continuidade de um projeto como esse para que Dudu permaneça em nossa memória. A prova disso é a importância dada por ele à continuidade dos estudos expressa na resposta à pergunta de como estaria daqui a 10 anos. Eu me vejo estudando o tempo todo, eu tenho a necessidade de entender o novo, eu tenho a necessidade de estar sempre atualizado, disse ele. Fica aqui nossa homenagem e admiração pelo profissional e principalmente pela pessoa que Dudu foi e continuará sendo em nossa memória. Oi pessoal, começa agora o Trabalho no Futuro, o programa que reúne ideias sobre longevidade, maturidade e trabalho e pessoas com suas experiências. Eu, Walter Alves, hoje converso com Dudu Baloquini, que é o criador do Senior Geek. Dudu, obrigado por você ter vindo, obrigado por você ter vindo conversar conosco. Fala um pouquinho da sua trajetória profissional e aí você já emenda falando do Senior Geek para nós. O que é o Senior Geek? Obrigado, Walter, por ter convidado, é um prazer estar aqui. O Senior Geek nasceu da necessidade que a minha geração de amigos que estavam buscando alguma alternativa para se recolocar no mercado, tem gente que por algum motivo não acompanhou a tecnologia, eu achei que com a minha experiência eu pudesse ajudá-los. Então eu criei uma forma de tentar facilitar a vida deles, mostrando a tecnologia de um jeito que fosse bem simples. E aí surgiu os encontros do Senior Geek. Tá. E que experiência era essa sua anterior? Bom, eu vim da área de... eu vim preenchendo cartão de cartão para programação, eu vim da área... eu vim da... trabalhei na QA e FACOM, trabalhei durante muitos anos como... fazendo manutenção de equipamento da IBM. Depois eu fui para... quando surgiu o PC, comecei a trabalhar, comecei a desenvolver. Criei um provedor em... lá para o 97 chamado WB Brasil. A partir daí foi... a minha trajetória só foi na internet, foi tentando desenvolver projetos, desenvolver sistema de segurança, desenvolver anti-spam. E um monte de coisa técnica que... chegando nos meus 50 e poucos anos eu achei... eu meio que parei para pensar a minha vida. E aí o Senior Geek veio para me ajudar a repensar o que eu... lembrar o que eu gostava dessa área de tecnologia. Até então eu achava... eu achava que eu não tinha mais... eu não tinha mais vontade de trabalhar com o que eu trabalhava. E aí eu vi que, na verdade, eu sempre gostei do que eu fazia, mas estava fazendo do jeito errado. E aí essa ideia do Senior Geek de mostrar essas coisas para todo mundo me fez um... renascer o amor que eu tinha por essa área. Sim. Agora, diz para nós assim, como é que funciona o Senior Geek? Você disse que você fez para ajudar as pessoas a se recolocarem, a se recriarem. Agora, como é que funciona de fato isso? Tá. De fato é assim. Ele começou com encontros. Encontros... o que eu fazia? Eu queria falar um tema complexo de um jeito simples. Então eu comecei a chamar meus amigos. Vamos fazer uma roda de conversa. Então a gente apelidou de Encontro Senior Geek. Aí a gente começou já logo de cara com inteligência artificial, que é uma coisa que todo mundo... O sênior tem um problema de ter vergonha às vezes de perguntar. E quando a gente para de perguntar, você sabe que é a pior parte da nossa vida. Então eu acho que eu despertei nas pessoas, mais ou menos da minha geração, uma vontade de querer perguntar como é que funciona isso. Aí depois do Inteligência Artificial foi para computação quântica, que é uma coisa que até hoje eu não entendi. Mas o pessoal gostou. Internet das coisas, games, gamificação. E a gente foi criando esses eventos que parou no nono encontro, que a gente está num grande projeto, fazendo um grande projeto no Nibis Cultural, ensinando os sêniors a fazer. Os encontros pararam e eu criei o workshop. O workshop é ensinar os caras a blogar, a tirar a ideia do papel, se conectar nas redes sociais. E eu estou vendo que o retorno está sendo muito legal, o pessoal está engajado e eu acho que eu estou no caminho certo. Que bom. Agora sim, como é que... Na prática, o Sênior Geek tem quatro pilares. Ele tem os encontros, tem os workshops e tem uma nova... Eu fui uma startup com 58 anos, eu fui uma startup do Google e passei três meses lá. Foi um jato d'água daquilo que eu achei que eu sabia. E eu reaprendi uma série de coisas. Na verdade, a gente reaprende. Não tem nenhuma novidade. É um museu de grandes novidades. Então, assim, eu comecei a entender que o Sênior Geek era muito mais do que eu. E o Sênior Geek podia ser alguma coisa que realmente fosse relevante para um monte de gente que tinha vergonha. Então, a gente criou quatro pilares principais. Eles me ajudaram a ver esse modelo de negócio. Os encontros para facilitar, o workshop para capacitar. Dessa brincadeira, a gente criou uma sigla para a pessoa nossa. Chamou Business to Sênior. Todo mundo tem o B2C, B2B, a gente tem o nosso B2S. São os Business to Sênior. Negócios, para a gente facilitar a vida dos sêniors. Ajudar eles a conversar sobre negócios, que é uma coisa que o Maturi faz muito bem. Mas falar em termos de tecnologia. Só a parte de tecnologia. E aí, me veio um insight. O Google me ajudou a ver um insight de fazer alguma coisa que fosse social. que fosse como se fosse um projeto social para ajudar a compartilhar todo esse conhecimento. Se a gente fosse fazer um corte de gênero, mais homem, mais mulher, mais indefinido. Mais mulher. Mais mulher. Mais mulher, 85%. Não tem a dúvida disso. Não tem a menor dúvida. Isso não... Faixa etária? Entre 50 e 80. Entre 50 e 80. É, 50 e 80. E uma coisa legal dessa brincadeira é que todo mundo quis fazer, nessa experiência que eu tive com o Google, eu vi que todas as startups que eu convivi ali, que foram 15, todas elas faziam um modelo de negócio que podia ser aplicado para os sêniors. Então, é assim, daí que surgiu essa sigla. Eu falei assim, por que eu não posso pegar uma ideia dessa startup e aplicar para o meu mercado? Então, o Business to Sênior agora está fazendo algumas parcerias para fazer negócio mesmo. Nós estamos com a T3 lá de Natal. Nós estamos com o Ricardo Pessoa ajudando a gente, mentorando a gente em uma série de coisas. Então, a coisa está criando um modelo, se criou um modelo de negócio graças ao Google. Então, é isso que está agora, está ficando uma coisa de business mesmo. Business to Sênior. Business to Sênior. B2S. B2S. É, novo mesmo. Não tem... Não é novo. É só... É. Eu estava no Google, estimula a gente a criar sigla. Então, eu achei uma para a gente. Achou uma. E essa é nossa, né, Votão? Sim, sim. Não é minha, não. É de todo mundo. Ô, Dudu, e assim... Você acha que essas pessoas que estão frequentando o Senior Geek, como é que elas estão enxergando o trabalho? Elas estão enxergando poder utilizar tudo isso em futuros trabalhos? Ou é só para um uso pessoal? Como é que você enxerga isso? Como é que você está vendo isso? Para tudo. Para tudo. É para uso pessoal, para reviver ideias que eles tinham. E eu acho que blogar é uma coisa que facilita muito isso, de você perpetuar essa ideia, colocar sua ideia, tirar a ideia do papel e botar no virtual. Então, ele ficou... E mesmo para empreender, eu acho que as pessoas estão aproveitando. Eu formei 40, agora eu vou formar mais 40. Dá quanto tempo que é isso? Um mês para cada módulo. Para cada módulo. Já formamos a primeira turma em dois módulos, agora vamos formar mais uma turma. A segunda turma. A segunda turma. Que também são dois módulos. Dois módulos também. E esses dois módulos acontecem em um mês. Um mês. Cada módulo acontece em um mês. Cada módulo acontece em um mês. Portanto, são dois meses para uma formação. Dois meses. E no futuro, em 2020, eu quero fazer uma coisa de seis meses, mas com uma série de tirar a ideia do papel, fazer o blog, fazer as redes sociais, fazer o e-commerce, fazer o... Como impulsionar isso no Google? E principalmente fazer o atendimento online, um chatbot. Aprender a fazer essas coisas para moldar o modelo de negócio que o cara está querendo fazer. E como é que Senior Geek está se remunerando? A gente foi patrocinado pelo Bradesco Seguros, nesse projeto que chama Jornada Senior Geek, mas a ideia é fazer alguma coisa pela ONG, ou talvez um modelo de custos que sejam viáveis em locais que possam dar estrutura para a gente. Sim, de inscrições. As pessoas pagam pela inscrição e pagam mensalidade. Exatamente. Coisa do tipo. Tá. E o Dudu daqui a dez anos, conta para mim, como é que vai ser o Dudu daqui a dez anos? Como é que você se vê daqui a dez anos? Eu me vejo estudando o tempo todo. Eu acho que eu não consigo, eu tenho essa necessidade de entender o novo, eu tenho essa necessidade de estar sempre atualizado, porque eu gosto disso. Eu gosto de tecnologia, não é uma coisa... É que eu acho legal coisas novas, estudar coisa nova, ferramenta nova. Eu vivo disso, me abasteço disso, e eu acho que a hora que acabar isso, aí acabou o Dudu. Tem que ter. Tem que ter. Uma novidade para eu mostrar para todo mundo. Dudu, muitíssimo obrigado por você ter vindo conversar conosco. Que Senior Geek tenha sucesso e alcance o mundo. Sim, Deus quiser. Obrigado, obrigado. Se gostou da nossa conversa, dê um like e compartilhe. Nós da Maturi Jobs esperamos para o próximo Trabalho no Futuro. Toda terça-feira, o novo programa vai ao ar. Até.